Olá! Aula de geometria do sétimo ano dessa semana, nós vamos fazer a aula 1, capítulo 5. Posições relativas de duas retas. Retas concorrentes. São retas que têm um único ponto em comum, se interceptam num único ponto. Duas retas concorrentes cortadas por uma transversal. São formados quatro ângulos em cada reta. Dois opostos pelos vértices e dois suplementares. Se a transversal não fizer um ângulo de 90 graus com a reta, temos dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. O ângulo agudo e o ângulo obtuso são suplementares. O que quer dizer com isso? Se eu tiver duas retas aqui... Reta R, reta S e reta T, aqui elas se encontram aqui. No ponto O1 e no ponto O2. Ok? Então, se eu pegar a reta TR, O1 e O2. Se eu pegar a reta... Ele forma dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. E são opostos pelo vértice. Se eu fechar, ele se sobrepõe aqui. Mesma coisa aqui, dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Se fechar, são opostos pelo vértice. Esses são iguais e esses são iguais. Se você fizer isso aqui, forma 180 graus. Então, esse ângulo aqui, mais esse, forma 180 graus. Então, eles são suplementares. É o que está dizendo ali. Retas paralelas. São retas que não têm ponto em comum. Nunca se interceptam. Aqui, em algum momento, elas vão se interceptar. Se você seguir a projeção futura, as retas vão se interceptar aqui no 1, A3. Certo? No ponto A3 qualquer ali. O1, O2 e O3. Aqui, não. Aqui, eu tenho uma situação que esses ângulos aqui, Essas retas aqui, não vão se interceptar, porque elas são paralelas. Então, se eu tiver duas retas paralelas cortadas por uma transversal, eu formo quatro ângulos. Certo? Em cada reta. Dois opostos pelo vértice e dois suplementares. Então, olha só. Duas retas paralelas com uma reta transversal. Eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice e dois ângulos opostos pelo vértice. E esses ângulos são suplementares, ó. Esse ângulo aqui e esse aqui são opostos pelo vértice. E esse aqui com esse aqui. E esse ângulo aqui, ó, é suplementar. Esse aqui também é. Entendeu? Eu posso fazer isso para cada situação. Na reta R, fica formado quatro ângulos. A, B, C, D. E na reta S, fica E, F, G, H. Ok? Os ângulos correspondentes formados na reta R e S são congruentes. Logo, A igual a E. Ou seja, se eu subir essa reta S aqui até essa reta R, esse ângulo E também sobe. Então, quando eu paro aqui, sobrepor uma reta sobre a outra, o E vai ficar em cima de A. Então, eu posso falar que o ângulo A é igual ao ângulo E. Mesma coisa F, ó. F vai subir aqui por baixo. Quando eu paro aqui, F vai ficar projetado em cima de B. Então, eu posso falar que a medida do ângulo F é igual à medida do ângulo B. E assim por diante. Os ângulos B e H, B e H, C e E, são alternos internos. Internos às paralelas de lados diferentes da transversal. Possuem medidas iguais. Então, B e H, o que acontece? Quando você projetar, você tem B aqui. Quando você subir e projetar, H está aqui embaixo. H está aqui. Quando você subir essa reta, o H sobe junto. Então, quando você projetar essa reta sobre essa, o H para aqui. Ou seja, eles são opostos pelo vértice. São opostos pelo vértice, eles são iguais. Entendeu? Então, eles são alternos internos. Eles estão por dentro aqui. Ok? Então, alternos internos correspondentes são iguais. A gente pode anotar o quê? Os ângulos internos internos também são iguais. Correto? São iguais. São ângulos iguais. Agora, nós vamos ver os ângulos. Aqui, vou deixar. Vou deixar. Aqui, ó. A gente vê aqui. Deixa eu dobrar aqui o papel aqui com mais clareza. Para a gente poder acompanhar. Os ângulos. A, G, D, H, são denominados alternos externos. A, D, G, H. A, G. Desculpa. A, G, D, H. São alternos externos. Ou seja, são externos, as paralelas, e ficam do lado diferente da transversal. Então, A e G, se eu subir a reta, eles vão parar aqui. Certo? G vai ficar aqui. Então, eu posso falar aqui, os ângulos alternos externos também são iguais. Então, a gente tinha falado que ângulos correspondentes, alternos internos e alternos externos, são ângulos iguais. Ok? O ângulo B, C. O ângulo B, E, desculpa. E C, H. São denominados colaterais. B, C. Eles estão ao lado. Eles são o quê? Suplementares. Correto? Eles são suplementares. A soma tem que dar 180. Mesma coisa. Se eu subir aqui, o A vai ficar aqui, o F vai ficar aqui embaixo. Se eu subir aqui, se eu fizer isso aqui, você tem A aqui em cima e você tem F aqui embaixo. Se eu projetar aqui, essa reta aqui subir até aqui, o F vem para cá. Ou seja, A e F são suplementares. Então, o que que acontece? Vamos escrever uma situação aqui. Correspondentes alternos, aí a gente pode falar internos ou externos, são iguais. e colaterais são suplementares. E pode ser também colaterais internos ou externos. são suplementares. São suplementares. Ok? Então, eu posso falar. Toda vez que você estiver olhando um problema, os ângulos são alternos internos. São alternos externos. São correspondentes. São ângulos iguais. Ah, os ângulos são colaterais. São suplementares. Vamos lá. Duas retas paralelas, cortadas por uma transversal. Certo? Ó. Estão aqui. Formam ângulos colaterais externos. Se é colaterais, eu já sei que são suplementares. Então, eu vou fazer 4x mais 30 mais 6x menos 10 igual a 180. 6 e 4, 10. 30 menos 20. 30 menos 10, 20. Então, 10x mais 20 igual a 180. 10x igual a 160. Passa por lá diminuindo. 180 menos 20. 10x igual a 160. 10x igual a 16 graus. Entendeu? Aí, depois, é só substituir aqui e a gente vai achar quantos são os ângulos. Ok? Aqui, ó. O 2. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal alternos internos. Alternos externos. Se são alternos, eu sei que são iguais. Então, 3x é igual a 4 terço de x mais 45. 3 vezes 3, 9. 9x é igual a 4x mais 135. 5x é igual a 135. 25. 3 vezes 5, 10. Vou pedir para vocês fazerem uma atividade devolutiva número 1 que tem duas retas cortadas por uma transversal formando ângulos alternos internos expresso expresso por 6x menos 1 e 9 mais 4x. Aí ele quer que você determine quais são os ângulos. e vou pedir para vocês fazerem os exercícios 3 a 6 da página 10. Tá bom? Obrigado. Obrigado.